Neste vídeo, quero falar sobre a forma como podemos converter dízimas infinitas periódicas em frações. Vamos lá arranjar uma dízima infinita periódica. Imaginemos que temos o número decimal 0,7, que por vezes escreve assim, o que significa que o 7 se repete sucessivamente. Isto é o mesmo que 0,77777 e podia continuar a escrever 7 infinitamente. O truque para converter isto para frações é pensar neste número como uma incógnita. Vamos fazê-lo passo a passo. Vou pensar nisto como uma incógnita. Vou chamar-lhe x. x é igual a 0,7 e o 7 repete-se infinitamente. Quanto seria 10x? Pensemos. 10x. 10x seria 10 vezes isto, ou seja, até podemos ver isso aqui. Se multiplicarmos isto por 10, a vírgula avança uma casa e ficaria 7,77777 infinitamente. Ou também podemos dizer que é 7,7 repetido. O truque está aqui. Vou pôr aqui o sinal de igual. Sabemos que o valor de x, x é igual a isto. 0,77777 repetido. 10x é isto, que também é uma dízima infinita periódica. Para retirarmos as casas decimais repetidas, basta subtrairmos x a 10x, certo? Porque x tem estas casas decimais todas. Se subtrairmos isto a 7,77777, ficamos simplesmente com 7. Vamos fazer isso. Vou reescrever isto aqui embaixo para ficar mais arrumado. 10x é igual a 7,7 repetido, que é igual a 7,777 infinitamente. Há pouco vimos que x é igual a 0,7 repetido, que é igual a 0,77777 infinitamente. O que acontece se subtrairmos x a 10x? Vamos subtrair o que está amarelo do que está verde. 10 menos 1 é 9. Neste caso, 9x. E isto será igual a quanto é 7,77777 repetido menos 0,77777 repetido infinitamente. É simplesmente 7. Estas partes cancelam-se e ficamos apenas com 7. Estas duas partes cancelam-se e ficamos apenas com 7. Assim sendo, 9x é igual a 7. Para calcularmos x, basta dividirmos ambos os lados por 9. Dividimos ambos os lados por 9. Posso fazer os 3, embora estes dois sejam a mesma coisa. E assim, x é igual a 7 nonos. Vamos fazer mais um. Vamos fazer outro. Mas deixo este aqui para que possam consultá-lo. Imaginemos que temos o número 1,2 repetido. Isto é o mesmo que 1,2,2,2,2,2 infinitamente. O número que estiver entre parênteses é o que se repete infinitamente. Tal como fizemos aqui, dizemos que isto é igual a x. Agora multiplicamos isto por 10. 10x é igual a 12,2 repetido, que é o mesmo que 12,2,2,2,2 infinitamente. Depois é só subtrair x a 10x. Não é preciso reescrever, mas vou fazê-lo para não nos confundirmos. x é igual a 1,2 repetido. Se subtrairmos x a 10x, quanto dá? Do lado esquerdo ficamos com 10x menos x, que é igual a 9x. E isto é igual a... As duas partes das casas decimais repetidas cancelam-se. Isto cancela-se com isto. 2 repetido menos 2 repetido dava uma quantidade infinita de zeros. 12 menos 1 é 11. 9x é igual a 11. Dividimos ambos os lados por 9 e ficamos com x igual a 11 sobre 9. Dividimos ambos os lados por 10x.